Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje, nós vamos conversar sobre a pesquisa e curadoria de informações. Vamos imaginar que você gostaria de entender melhor quais são as necessidades da sua comunidade. Seu objetivo é pensar melhorias e formas de atender melhor as pessoas que estão aí. Como você poderia iniciar esta busca? A principal forma de você conhecer melhor sobre algum assunto, seja ele as necessidades da sua comunidade, o cenário político do seu estado ou outro assunto, é através da investigação. A investigação nos ajuda a ter um panorama mais aprofundado e comprovado sobre o tema tratado. Mas como podemos estruturá-la? O primeiro passo é a pesquisa. A pesquisa nos ajuda a entender melhor o cenário daquele assunto e também a identificar seus pontos sensíveis. No caso da nossa investigação sobre as necessidades da sua comunidade, a pesquisa pode acontecer com enquetes, pesquisa de opinião com os moradores ou até entrevistas. Por exemplo, você poderia fazer perguntas como quais são as maiores dificuldades destes moradores, o que sentem falta no seu dia a dia na comunidade, quais as melhorias que acham interessantes. Além das enquetes e pesquisa de opinião, é importante também entender como o assunto é retratado nas mídias. Por isso, também cabe à etapa de pesquisa uma busca em sites, jornais, televisão e outras mídias atuais para a coleta de informações, dados estatísticos, pesquisas científicas e outros elementos que contribuem para esta etapa. A pesquisa é o primeiro passo para uma coleta de dados, mas nada adianta ter os dados sem um posicionamento crítico sobre eles. Para isso, é importante fazer uma curadoria destes dados. A curadoria é a etapa onde consolidamos o material coletado e estudamos as relações entre eles. Nesta etapa, é importante fazer uma análise crítica quanto às informações fornecidas e também à veracidade destes dados. Você pode elaborar sínteses, resumos dos textos e entrevistas, tomar notas dos principais pontos, grifar trechos pertinentes e, assim, facilitar a sua compreensão sobre o assunto. Precisamos, também, avaliar de forma crítica o material recebido. Para isso, analise quais dados são relevantes para a sua investigação e, também, observe os efeitos de sentido e intenções que possam estar nas entrelinhas e posicionamentos. É essencial analisar tais informações de forma imparcial a fim de dialogar com pontos de vista divergentes. Após esta análise e curadoria precisa das informações, chegou a hora de divulgação dos resultados. Esta divulgação pode ser feita de diversas maneiras, como apresentações orais, vlogs científicos, vídeos de diferentes tipos, contribuição com verbetes em enciclopédias colaborativas, como Wikipédia, por exemplo. Atenção! Ao escolher o meio que será feita esta divulgação, sempre pense no público que quer atingir e, também, qual a intenção desta divulgação. Você pode propor melhorias, reflexões ou propostas de intervenção, além de somente divulgar os dados da investigação. E não se esqueça, para cada meio de divulgação e público, é necessária uma adaptação. Por isso, sempre planeje a estrutura, produza o texto e revise, adequando ao gênero escolhido. Ou seja, a investigação nos ajuda a desenvolver um posicionamento crítico e aprofundado sobre um determinado assunto. Ela é estruturada através de três etapas. Na etapa da pesquisa, é importante coletar dados de diferentes formas e fontes. Ela é realizada através de pesquisa de opinião, enquete, entrevistas, notícias, etc. A curadoria do material coletado caracteriza a segunda etapa. Aqui, é importante ter um olhar crítico, fazer análises, sínteses, resumos e tomar notas dos principais pontos apresentados. Por fim, tem a divulgação dos resultados. Essa divulgação deve ser adaptada para o meio de comunicação escolhido, como blog científico, vídeo, apresentação oral, entre outros. É necessário planejar, produzir e resumir o texto antes de apresentá-lo. Agora, você já está pronto para fazer diversas investigações por aí. A gente se encontra em uma próxima aula. E bons estudos! E bons estudos!